Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala é professor Rafael Guarapa e vamos para mais uma videoaula, alunos, alunos e aluninhos. Uuuuh! Pronto. Agora, nesta videoaula, como eu fui prometido, eu falei que nós estaríamos criando um robô. E sim, você vai estar criando um robô nesta videoaula. Para isso, você vai nesta ferramenta retângulo e dê um clique nele, ou aperte o F4. Vai estar clicando aqui e começando pelo rosto. Este pode ser o rosto dele, ou este, ou este. Existem várias formas, mas tente observar a forma que está ele fazendo e tentando fazer semelhante. Porque, quanto mais você vai treinando, ver objetos prontos, feitos por outras pessoas, e você está conseguindo visualizando e recriando ele exatamente ou semelhante, isso estará desenvolvendo a sua técnica como design. Muito bem, voltaremos para a seleção. Estaremos diminuindo um pouco ele. E este será o rosto do nosso robô. A cor de fundo, de borne, talvez no seu computador esteja assim, você pode estar modificando aqui, escolhendo um cinza. Não precisa ser um cinza tão escuro, pode ser ele mais claro. Pronto. Lembra daquela ferramenta que eu falei que não ia falar na videoaula? Na primeira videoaula? Estarei falando dela hoje. Se você vir aqui e apertar F2, ou estar clicando aqui, você viu que aqui mudou as opções. É o que será preciso aqui. E veja que a seta também foi mudada. Aqui é a seta para o Adão, e aqui é o editor de nós. O que é isso? Se eu vir aqui e modificar esse objeto, eu consigo modificá-lo, sim. Essas são as opções do retângulo padrão. Se você quiser modificar a borda do objeto, você vem aqui. O tamanho dele, você vem aqui. Mas não queremos isso. Queremos o que? Converter os objetos selecionados em caminhos. Ou Shift, Ctrl, G. Pronto. Agora, veja que aqui mudou as opções. Está diferente. Se eu clicar aqui, está puxando, veja o que eu posso fazer com esse objeto. 5. É isso que queremos. O rosto dele ficará nesse formato. Primeiro, lado direito. E o esquerdo. Você pode estar utilizando a tecla Ctrl, para estar fazendo reto. Você vai arrastando, até onde você vê que está semelhante ao outro lado. Voltaremos a F1. Isso aqui foi uma tecla que eu apertei aqui, mas não é necessário isso, essa rotação. Você virá aqui no F1 e dará um clique. Pronto. Poderá estar diminuindo. E depois, aumentando na diagonal. Agora, você virá aqui novamente em retângulo. E fará a parte de baixo do corpo do seu robô. Bote em F1. E arraste. Ou poderá estar modificando... Na seta do mouse. Eu prefiro estar utilizando o mouse. Isso está acontecendo por quê? Veja, quando você clica uma vez. Ele te dá opções. Se você está modificando o tamanho do seu objeto. Mas, quando você clica uma vez. E depois mais uma. As setas em volta modificam. O que que é isso? É a rotação do objeto. Você pode estar rotacionando ele. Para o lado que você quiser. Ou na diagonal. Ou na vertical. Mas, eu não quero este efeito nesse objeto. Estarei apertando Ctrl Z. E voltando o que era antes. Pronto. Aqui já temos o corpo do nosso robô. Iremos estar salvando. Pronto. Aqui, no centro dele. Ou quase no centro. Nós estaremos criando uma linha. Você vai vir aqui em mão livre. Ou apertando F6. Estará dando um zoom. E dando um clique. Pronto. Agora, depois que você der um clique. Ele vai para qualquer direção. Ele vai para qualquer direção. Mas, tem uma linha vermelha que está seguindo o seu mouse. Que, nesse caso, está representado por um lápis. Mesmo que você utilize o Ctrl e o scroll do mouse para dar zoom. A linha vermelha ainda continua te dando a opção de escolher onde você quer. Nós queremos aqui. Se você segurar a tecla Ctrl, ele estará fazendo a linha reta. Muito bem. Lembra do Shift, Ctrl, F? Então, eu vou lá. Por quê? Porque eu quero modificar o contorno. A espessura dele está como 1. Coloquei 2. Já melhorou. A cor dessa linha. Você vai estar vendo aqui Shift. Escolhendo uma cor de cinza. Escuro. E pode escolher um desfoque 1. Pronto. Já temos a nossa linha. Se você quiser estar modificando ela. Você pode estar clicando e movimentando ela na seta do mouse. No meu caso, não é necessário. Estarei salvando novamente. Isso aqui já é automático. Eu vou editando e salvando. Isso é um bom costume. Agora iremos aqui. Nesse objeto, estaremos mudando a borda dele preto. Para um cinza escuro também. E aqui embaixo também. Pronto. Agora, nós estaremos fazendo o olho do robô. Nós iremos aqui na elipse. Iremos dar um clique e arrastar. O olho pode ser de sua preferência. Mas lembre de tentar fazer o máximo de semelhante do robô que eu estou fazendo. Pronto. Depois que eu fiz o primeiro, a primeira parte do olho, o que eu vou estar fazendo? Eu não estarei criando outra elipse. Eu apenas duplico esse primeiro objeto e diminuo ele. E escolho a cor preta. Já temos o olho do nosso robô. Mas agora eu quero aplicar um efeito nele. Vamos lá novamente. Shift, Ctrl, F. E vemos aqui preenchimento. E aqui tem várias opções. Neste caso, sem cor. Cor uniforme. Gradiente linear. Que é aquele que utilizamos na videoaula anterior. Mas eu quero um gradiente radial. O que é isso? Ele faz um gradiente a partir do centro do objeto para fora. E a cor do olho dele será verde. Eu estarei indo aqui para outras opções de verde. Pois aquele verde eu achei muito claro. Ou poderemos ir aqui nesta opção de gradiente. Porque o efeito não ficou muito legal. O que que acontece? Quando eu estou aqui selecionado esse objeto. E estou aqui no gradiente. E clico numa cor. Ele aplica em tudo. Mas, eu quero aplicar duas cores de verde. O que que eu faço? Eu venho aqui no centro. E escolho uma cor. Que será. Um verde mais escuro, por exemplo. E, e para... E depois eu escolho uma segunda cor. Que é um verde mais claro. Veja que o efeito ficou diferente. Pronto. Nós criamos o olho. Aqui nesse primeiro ciclo. Nós estaremos utilizando a cor. Uma cor clara. Já temos aqui. Ou você pode estar arrastando aqui. E botando para o branco. Se você achou que ficou muito grande. No meu caso, eu posso diminuir. Basta estar diminuindo o tamanho. E moldando da forma que eu quiser. Pronto. Nós temos o primeiro olho. Para facilitar a criação do segundo olho. Não faremos tudo do zero. O que nós estaremos fazendo? Apenas duplicaremos ele. E clicaremos na seta para a direita. Para ficar o alinhamento perfeito. Pronto. Já criamos os dois olhos do nosso robô. Agora estaremos fazendo a boca. Vem aqui em retângulo. Vejam que o Inkscape descobriu as minhas últimas configurações de cor. Isso eu estarei modificando. A cor da borda. Eu quero um cinza. É... Uma tonalidade média. E a cor de fundo. Pode estar sendo... Um verde claro. Um verde mais escuro. Ou preto mesmo. Ou um vermelho claro. Eu estarei utilizando este vermelho claro. Foi decidido. Agora foi. Pronto. Lembra da ferramenta que a gente utilizou. Da Molivre. Que você pode estar desenhando. Dando um clique. E aqui. Para fazer uma linha mais reta. Ou utilizando ela livremente. Veja que você pode estar utilizando da forma que quiser. Então nós estaremos dando um zoom aqui. Para facilitar. Você estará clicando aqui no início. E arrastando ela. Da forma que quiser. Vejam. Que é... Eu fiz ela com curvas. Mas ele fez uma suavização grande. O que que é isso? Porque a suavização aqui está 59. Estarei diminuindo isso. Para 22. E vamos lá. Pronto. Agora. A cor. Dessa linha. Eu posso estar colocando um vermelho. E já temos a boca do nosso robô. Agora. Uma das características principais de um robô. São seus parafusos. É o que a gente está fazendo. E para fazer um parafuso é muito simples. Você vai vir aqui novamente. Em elipse. Está criando um círculo. Ou. Reaproveitando esse objeto aqui já pronto. Temos o círculo desse olho. Você duplica ele. Diminui. Para estar fazendo o parafuso. Pronto. Eu quero que ele tenha quatro parafusos grandes. Mas primeiro. Eu vou concluir esse. Para apenas duplicar e facilitar. A nossa criação. Eu quero a cor de fundo dele. Cinza mais escuro. Que aqui para dar um efeito. E eu estarei vindo aqui em mão livre. Estarei dando um clique. Segurando o ctrl. Indo até aqui. E na diagonal. Eu poderia estar fazendo o mesmo. Pronto. E agora a cor. Eu selecionei as duas linhas. Estarei escolhendo. Um cinza mais claro. Veja que deu um efeito de parafuso. A gente ainda pode estar melhorando esse efeito. Indo em shift, ctrl, f. Contorno. E aumentando a espessura dele. Poderemos botar um desfoque. E aqui também. Desfoque 1. Caso o alinhamento dessas linhas não fique boa. Você pode estar modificando. Para sua preferência. Pronto. Ainda podemos melhorar aqui esse círculo. Aumentando a espessura. Agora eu botei um. Fechei. Salvo objeto. Vem aqui. Estarei fazendo o que? Duplicando. Reaproveitando o objeto já criado. Eu venho na seta. Na seta direita. Clico nela. Para chegar até o outro lado. Se você segurar. A tecla shift. E clicar nas setas. Da direita para a esquerda. O movimento. O objeto estará movimentando. Mais rápido. E você alinha. Onde ficar semelhante ao outro lado. Pronto. Agora nós estaremos. Duplicando. Novamente. Agora você pode ir na mão livre. E estar colocando aqui embaixo. E duplicando ele. Pronto. Agora eu dupliquei. Estarei colocando do outro lado. Novamente eu duplico. Estarei colocando mais quatro parafusos. Nessa parte. Debaixo do robô. Duplico. E aqui para facilitar ainda mais. Você vai estar clicando aqui. Selecionando esses dois objetos. E duplicando. Pronto. Isso é o que? É reaproveitamento de objetos desenhados. Imagina se você fosse fazer em todos. E cada um você criasse um novo. O tempo que levaria para estar fazendo. Veja que o nosso robô já tem uma aparência. Que lembra a robô. Ainda podemos estar colocando mais efeitos nele. Salvando. Eu venho aqui. Não vou ver em retângulo. Vou estar voltando aqui. E duplicando esse objeto que eu já tenho. Eu apenas vou diminui-lo. E estar colocando aqui embaixo. Eu estarei criando um efeito de fogo. Você alinha onde preferir. Essa linha. Ela pode estar sendo aumentada. Agora eu vou novamente em mão livre. Essa mão livre. E estarei fazendo o fogo aqui embaixo. Livremente. Vejam. Você pode estar treinando assim livremente. Para conseguir fazer o fogo. Não importa se... Não importa se você errou alguma vez. Existe várias... Você pode estar voltando e refazendo. Pode ser o meu caso. Quando você faz essa linha. E no final tem uma... Esse... Esse pontinho aqui. Esse quadrado. Picando o quadrado. Se você clicar aqui. E continuar desenhando. Ele continua como se fosse um mesmo objeto. Para facilitar. Eu posso estar duplicando esse lado. E... E... Vindo aqui em mão livre. Estarei movimentando ele para o lado direito. Agora eu vou em... Agora que eu movimentei esse objeto para aqui. Estarei vindo aqui. Veja que eu saí da mão livre. Para a seta. Para que? Para me dar um menu de opções diferente. O que eu quero fazer? Eu quero inverter ele horizontalmente. Ou clicando na... Na tecla H. Pronto. Estarei movimentando... Ele... Para que fique... É... Semelhante ao outro lado. Perceba que aqui. Ele está afastado da outra linha. Mesmo que seja pouco. Então estarei movimentando um pouquinho para cima. Veja que quando eu clico. Ele foi um pouquinho mais. Se você segurar... A tecla... A tecla Alt. Está clicando para cima. Ele irá movimentar... De uma forma mais suave. Pronto. O nosso fogo já está quase pronto. Agora eu continuarei... Para terminar de ligá-lo. E volto em mão livre. Lembrando de clicar no quadrado. E continuo. Do outro lado. Mesma coisa. Lembrando que os dois lados... Não precisam ser... Perfeitamente iguais. Volto aqui. Pronto. Já fiz o que? Fiz o fogo... Embaixo do robô. Eu ainda... Estarei desenhando mais... Um detalhe aqui dentro... No centro dele. Estarei observando... Se... É... Ele está ligado ao outro ponto. E mais a frente será importante... Para estar pintando... Esse objeto. Aqui no menu lateral... Menu de ferramentas. Nós temos a opção... Lata de tinta. Você estará... Clicando nela... Escolhendo a cor... Amarelo. E clicando aqui. Pronto. Ele pintou... O centro do fogo. E a parte extensa... Será pintada de vermelho. Ele modificou por quê? Porque ainda está selecionado aqui. Eu voto em F1... E seleciono... Aqui fora. Para desselecionar... Essa... Esta pintura. Porque no Inkscape... Quando ele pinta... É... Você pode estar até... Movimentando essa pintura. E ele pegou uma borda. Uma borda cinza. Porque é a sua última configuração. Então o que é que você está aí fazendo? Apertando Shift... E clicando em amarelo. Pronto. Agora eu venho em... Lata de tinta novamente. E vou na cor... Vermelho. E a borda será... Também vermelho. Agora o nosso robô já está com... Com efeito diferente. Salve objeto. Outra parte. Que pode ser um pouquinho difícil estar fazendo. É os braços. Mas também... Não é tão difícil. Basta saber utilizar os recursos. Você vem em mão livre. Estará clicando aqui. Não importa... É... Se for aqui. Um pouquinho para cima. O importante é estar clicando em cima dessa linha. E arrastando para o tamanho que você preferir. Pronto. E agora... Estaremos indo em... Editor de nós. Aqui nós iremos convertê-lo... Em caminhos. E quando você converte em caminhos... E você vai no centro dessa linha aqui. E dá um clique. Você pode estar modificando. Esse objeto. Veja. Então esse será o formato que será utilizado. Para o braço do nosso robô. Se você vir aqui no final. Você pode estar também... Fazendo todas as modificações. Que nesse caso não é necessário. Aqui também pode estar te auxiliando. Ele te dá opções para isso. Primeiro o que eu estarei fazendo? Estarei fazendo um braço... Um braço. E depois eu irei duplicá-lo e invertê-lo. Para não ter que fazer dois desenhos diferentes. Agora que você fez... Essa primeira linha do braço. Basta duplicá-lo. E estar descendo com a setinha ou o mouse. Já que você duplicou. Você vai em Editor de nós novamente. E você modifica ele. Ou aqui mesmo. No Editor de nós. Se você está modificando aqui. Será mais difícil estar trabalhando com esse objeto. Então é melhor você vir aqui. No seletor. E está diminuindo. Pronto. Agora estaremos fazendo a mão. A mão será apenas um círculo. Ele está vermelho porque ele pegou a última configuração. Estarei modificando para... Verde escuro. Então estarei vindo aqui. Nas opções de verde. Pronto. Estarei ligando aqui. Essa será a mão do nosso robô. Aqui ele está um pouquinho separado. Então é importante você estar aumentando. Para na hora da pintura. Ele pintar. É... Ele pintar certo o objeto. Agora nós veremos em lata de tinta. E estaremos pintando de um cinza mais escuro que o corpo dele. Então veremos qual cor será. Pronto. Veja que ele reconheceu a última borda que utilizamos. Então estaremos modificando isso. Aqui ficou uma pequena... Podemos dizer que tem uma pequena falha. Ele não pintou essa área. Você pode estar botando a lata de tinta. E clicando aqui novamente. Então ele terminou a pintura. Agora o que estaremos fazendo? Se você achou que não ficou legal esse braço. Não tem problema. Você... Pode estar selecionando ele. Veja que quando eu selecionei esse braço. Ele acabou selecionando os parafusos aqui embaixo. Para estar deselecionando esses parafusos. Você pode estar clicando... Modificando encontro. Agora nós queremos... Estar... Se você não gostou desse braço. E quiser estar modificando ele. Não tem problema. É possível. O que a gente vai fazer? Lembrando que ele é formado por vários objetos. Que é... A cor dele. As linhas. Você clica em shift e clica nas linhas. Para estar selecionando. Se você arrastar... Vejam... As linhas não foram selecionadas. Não tem problema. Selecionei a linha. Seleciono a outra linha. Por que eu estou fazendo assim? Porque se eu clicar em seleção toda... Eu posso estar selecionando esses objetos de baixo. E modificando eles também. Então assim... É mais fácil de estar selecionando. Pronto. Selecionei um... Dois... Três... Quatro objetos que compõem ele. Já que eu movimentei essa cor aqui. É só apertar Ctrl Z. Pronto. Já posso... Modificar o braço. Se você quiser estar... Diminuindo ele. Movimentando. Pode estar fazendo. Ou não. Então... Eu estarei escolhendo desse jeito. Agora eu irei duplicá-lo. Estarei clicando na seta. E Shift. Para ir mais rápido. E aqui do outro lado. Estarei invertendo esse braço. Onde invertemos aqui. Inverteu os objetos horizontalmente. Ou atalho H. Pronto. Continua clicando Shift e somente a tecla para a esquerda. E encaixa o braço aqui no robô. Pronto. Selecione o robô todo. E coloque-o no centro. Não importa se o tamanho do robô exceda essa linha aqui. Eu já expliquei isso na primeira aula. E não tem problema. Veja que nessa... Nessa videoaula. Nós concluímos o nosso robô. Nós poderíamos estar fazendo diferente. Com mais efeitos. Colocando mais recursos. Sim, poderíamos. Mas não... Essa é a terceira videoaula. E já... E nessa videoaula já foi abordado recursos diferentes. Já foi um pouco mais avançado que as aulas anteriores. Então é importante a gente estar trabalhando passo a passo. Claro que existem desenhos mais complexos no Inkscape para estar fazendo. Mas vejo que... Até mesmo um desenho simples. Ele leva um certo tempo para estar fazendo. Claro, eu poderia estar fazendo mais rápido. Se não estivesse explicando. Detalhando e tudo. Mas mesmo eu não explicando. Mesmo eu fazendo... É... Sozinho. Sem estar explicando. Ele leva um bom tempo para estar fazendo. Ainda mais se for um desenho com outros... Outros tipos de recursos. O que a gente vai fazer agora? Você vai selecionar o robô todo. E estará exportando ele. Exportar a bitmap. Ele já reconheceu a pasta que eu utilizo. Videoaula 03. Estarei dando... Nome robô. Underline simples. Lembre-se de exportar somente selecionado. Se você exportar... Sem clicar aqui. Ele exportará a página toda. Pronto. Nosso robô já está criado. E está aqui na pasta. Pronto. Nós criamos o nosso primeiro robô. Desenho mais difícil. E ele não ficou tão ruim. Tenha um bom dia. E continue treinando. Não se preocupe. Se você acha que esse desenho não é tão bom. Que... É... É... Mas já... Já... Pra iniciante. Já é importante estar fazendo esse desenho. Que ele já utiliza vários recursos diferentes. Então continue treinando. Repita. A repetição... É... Te ajuda a aperfeiçoar sua técnica. Repita desenhando esse robô. É... Faça ele diferente. Se vocês... É... Se vocês quiserem... Estar mandando o desenho de vocês... Lá pro e-mail do site. Por e-mail do... Do nosso canal. Não tem problema. Estarei olhando com carinho. Estarei olhando o progresso de vocês. E se... É... Você pode estar modificando ele. Agora que você já tem estrutura do robô. É mais fácil de estar trabalhando. Você pode modificar esse fogo. Botar uma cor aqui mais clara. Um azul claro e azul escuro. Como o fogo da cor... É... Cor azul. Ou verde. Ou roxo. Que você preferir. Você pode estar modificando a cor do olho. A cor do robô todo pode ser outra. Aqui pode ser uma cor. Aqui pode ser outra. Aqui também. Esse efeito que foi dado no olho. Você pode estar dando esse efeito na mão. De gradiente radial. Então existe inúmeras possibilidades de você estar trabalhando. Se você quiser duplicar este parafuso e colocá-lo aqui e diminui-lo e ir duplicando, 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 você também criará outro efeito diferente nesse robô. Tchau. Tchau.